Só tem cartão. Não dá. E aí, vai daí o pai dessa criança? E a mochila? Gente, a gente me devolve. É só pra gente fazer o número, por gentileza. Nem mais um pouquinho. Não, é sério, porque senão... É lixigosa, é lixigosa. Eu chego e ele corre, não sei porquê. Não tem mais nada? Tá difícil, né, amigo? Tá difícil, né? Temos que manifestar, né? Temos que ir pra rua, né? Vamos pra rua, vamos pra rua. Vamos pra rua. A rua é nossa, galera. A rua é nossa. Vamos lá. Olha, maga... Infelizmente, a crise pegou todo mundo. Mas assim... Bem fechadinho, eu sei que você não viu. Qual o valor da nota que tenho em minhas mãos? Música, querida, é difícil. Difícil contratar. Sem música, então. Qual é o valor da nota? Sem música. Sem música. Olha, maga, eu te digo. Dá difícil. Cinco reais? Cinco reais. Alguém ficou em dúvida? Pode ir.